Usando recursos do Tesouro Municipal, a Prefeitura de Urbano Santos construiu e entregou mais um sistema simplificado de abastecimento d'água, que agora atinge a marca de 113. A perfuração de poço artesiano faz parte da estratégia do governo municipal de garantir segurança hídrica para os moradores urbano-santenses, como é o caso da comunidade Baixinha. Aqui do meu lado, a moradora Francileia Souza. Francileia, há quanto tempo você reside aqui na comunidade? Está com mais de 10 anos, porque a gente mora aqui. Na sua casa residem quantas pessoas? Existe 10. Está esperando mais um filho? É. E a importância de agora ter água dentro de casa? Sim, é muito importante a gente ter água agora. Como é que era antes? Antes a gente puxava a água do poço, puxava para lavar roupa, para fazer tudo. Era um sofrimento? Era. A intervenção na comunidade foi bem sucedida. O que garante às famílias o abastecimento com esse insumo que é essencial para a vida? E aqui na comunidade Baixinha, vou falar com o secretário Zemir. Secretário, aqui na comunidade são cerca de 8 residências, contemplando 10 famílias. Embora a quantidade de residências sejam pequenas, ainda assim não pode ser esquecida pela gestão do prefeito Camilton. É, uma comunidade pequena, isso demonstra o nosso compromisso com a comunidade, né? A gente trabalha em todas as comunidades, seja ela grande ou pequena. E aqui é o nosso governo. São 8 famílias que vão ser atendidas com água, foram atendidas com água. Então vão ter água 24 horas, água de qualidade, para usar de forma racional. Então isso demonstra que o nosso governo hoje é um governo hoje que olha para todo o município, independente da quantidade de famílias que nós temos. O prefeito Clemilton Barros, acompanhado de grande comitivo, inaugurou o sistema simplificado de abastecimento d'água da localidade. Por mais distante que a comunidade esteja do centro da cidade urbana do Santos, ainda assim, a gestão do prefeito Clemilton Barros chega a ela. Um bom exemplo é a comunidade Baixinha, que aqui está sendo contemplada com um poço artesiano. Alex, geralmente, por mais distante que a comunidade, maior necessidade dela. E são para essas pessoas que a gente tem priorizado o nosso governo, para atender as necessidades daquelas que mais precisam. Embora estejam distantes, mas não estão distantes do nosso olhar, da nossa gestão, que tem sido voltada para toda a população, mas com prioridade aquelas que mais precisam. E a comunidade da Baixinha é uma comunidade que há muito tempo sofre com a falta de água. E nós entendemos que haveria necessidade imediata de colocar um poço para que abastecesse essas casas e desse para essas crianças água de qualidade, para que essas famílias pudessem ter água para beber, para lavar, para o consumo humano. Então hoje eu estou muito feliz e muito grato a Deus por mais equipamento público, mais um benefício para nossas comunidades. Assim como entregamos hoje na comunidade de primavera, estamos aqui entregando a Baixinha. Nesse 11 de maio, mas é alusão ao 10, que nós estamos todos 10 entregando obras. Então eu estou muito grato a Deus e feliz, grato ao povo de Urbano Santos que me honrou com o mandato, grato ao governo que me ajuda nessa gestão, grato aos vereadores, grato à comunidade que está sempre do meu lado e me apoiando. Então esse é um grande trabalho que nós estamos fazendo e vamos continuar, porque Deus está no controle e o povo sempre vai estar trabalhando, acreditando e apoiando quem tem trabalho para mostrar.